Hoje é o último dia de nossa novena a São Judas Tadeu, novena que fazemos debaixo da providência de Deus. Confiamos que tudo o que é necessário para a nossa salvação, Deus nos concederá. E diante das tribulações e dos desesperos da vida, que saibamos encontrar a nossa esperança em Deus nosso Senhor. Rezemos com fé, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, o nome do traidor foi causa de que fosseis esquecido por muitos. Mas a igreja vos honra e invoca universalmente como patrono nos casos desesperados, nos negócios sem remédio. Rogai por mim, que sou tão miserável. Fazei uso, eu vos peço, deste particular privilégio que vos foi concedido, de trazer visível e imediato auxílio, onde o socorro desapareceu quase por completo. Assisti-me nesta grande necessidade, para que possa receber as consolações e o auxílio do céu em todas as minhas precisões, tribulações e sofrimentos, alcançando-me a graça que necessito. E para que eu possa louvar a Deus convosco e com todos os eleitos por toda a eternidade, eu vos prometo, ó bendito São Judas, lembrar-me sempre deste grande favor e nunca deixar de vos honrar como meu especial e poderoso patrono e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para incentivar a devoção para convosco. Amém. São Judas, rogai por nós e por todos os que vos honram e invocam o vosso auxílio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Judas Tadeu, apóstolo e mártir, que experimentastes no convívio com Cristo o infinito amor do seu coração. Alcançai-nos a graça da conversão, para que nossos corações se tornem semelhantes ao dele. Reconhecemos, em Jesus, o homem que mais amou, e modelo para todos os homens de bom coração. Por vossa intercessão, sejamos renovados interiormente, segundo a promessa de Deus, de derramar sobre nós uma água pura e dar-nos um coração novo. São Judas Tadeu, rogai por nós. E assim, concluímos esta novena a São Judas Tadeu. Que bom que você rezou conosco, perseverou até o último dia. E colocamos sempre, nas mãos da providência divina, nossas necessidades, nossas tribulações. Se for da vontade de Deus, que se concretize aquilo que pedimos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.